O que é o torneio? E na verdade o feminino aí a gente já conhece a maioria das meninas, o nível dos times são bem pareio, não vou dizer que tem time mais fraco, time mais forte, que é bem pareio, vai ser um belo campeonato. O torneio início já deu pra ver, né, que deu um bom jogo, o nosso jogo foi um jogaço, a gente foi na raça buscar na força e vontade, porque a gente saiu perdendo ali no comecinho do jogo, mas a gente não baixou a cabeça. E é isso aí, bola pra frente, a gente não vai baixar a cabeça, vai continuar com muito respeito aos adversários, né, que isso daí eu falo sempre pras meninas ali, que a gente preza muito respeito ao adversário. Então, eu falo assim, vamos lá, vamos jogar, mas primeiramente respeito ao adversário, força de vontade e garra, eu não vou faltar no nosso time, é isso aí. Porque na verdade, com certeza, aí vem essa Copa Olé e feminino, vem aí um destino tão bem equilibrado, né, são participações das equipes aí, com certeza vai ser hoje, no torneio início foi pegado, imagina, no campeonato. Sim, com certeza, né, então é que nem eu falei, o nível dos times é bem pareio, nível muito bom, com certeza vai ser um grande campeonato, até a gente agradece ao Miller por incentivar o futsal feminino, o futebol aqui no Sintético, porque é bem desvalorizado aqui em Guarapuava, como você mesmo sabe, então a gente agradece ele por proporcionar esses momentos de lazer, porque a gente vem aqui, porque a gente gosta, a gente ama o que a gente faz. É uma coisa para a gente vir, se distrair, conversar com os amigos, mas com certeza vai ser um belo campeonato, tenho certeza disso. Agora reunir as meninas aí do grupo, porque a gente choquei um de que foi errado hoje, agora não pode errar no campeonato, né, Dani? Ah, sim, com certeza, isso aqui é para a gente ter uma base, a gente joga bastante tempo junto, então a gente conversa bastante, mas com certeza a gente vai ver o que está errado, acertar os detalhezinhos aí pequenos que faltam e bora para o campeonato, né? Matheus, um grande jogo, jogo pegado, hoje aconteceu aqui no Mille, o torneio início, e já deve perceber como que vai ser o campeonato, jogo pegado, e vocês decidindo com a equipe do Caminhos, no Espírito, ganhando e levando os três pontos aí, gostaria de se falar como que foi acontecer o torneio início aí, conhecendo essa equipe hoje. Ah, deu só, deu bastante jogo bom, né, tem bastante equipe competitiva aí, que já jogaram aí, campeonato passado aí, equipe do Caminhos, que equipe é forte aí, que é, jogam, são raçudo, tem uns caras bons ali, o Asprilo, o Ozico, o Tigre ali, e acho que as duas equipes mereceram chegar aí na final aí, né, e vamos ver agora no decorrer do campeonato aí, como que vai dar, o nosso time também é forte, uma grande equipe, né, e se Deus quiser ir no campeonato, vamos fazer um bom campeonato, e se Deus quiser chegar na final. E com certeza, meu tio, torneio início, é onde você conhece as equipes, porque com certeza, você foi jogo pegado hoje, com certeza o campeonato promete, né? Ah, com certeza, ainda mais, agora aí, rapaziada, vira o jogo, já vira o jeito que nós jogamos também, né, vamos vir com tudo, vamos vir com mais cedo de ganhar mais, né, estamos no campeonato no início aí, mas nós vamos jogar de igual para igual contra todo mundo, né, sem tirar o pé, sem afinar aí, se Deus quiser, nós vamos estar na final do campeonato também. Agora o Runir, rapaziada, a onda que foi errada hoje, não pode mais errar, agora acertar, né? Ah, agora tem que acertar o que nós erremos, que a gente errou na marcação ali, e se Deus quiser aí, a gente vai se acertar e vai chegar na final, que nós temos pitido de ganhar títulos, somos acostumados a chegar em decisão, hein. Lê, hoje acontecendo aqui no Miller, a gente tornei o início da Copa Verne-Olé, a gente só jogou pegado, já deu para perceber como que vai ser aí o campeonato, jogou pegado, cada partida aí, cada time vem equilibrado, gostaria que você falasse como que foi aí o primeiro domingo, esse torneio início aí, e você já levando aí os três pontos para o campeonato, e também os 10 quilos de costela. Ah, é bom que os times são bem bons, vai ser pegado bem, mas estamos aí juntos, vamos bater de frente com qualquer time que vier, vamos jogar. E ali vocês decidindo ali com o time do Morelli, decidindo nos pênaltis, né, mantém a equipe de vocês aí, tem aí meninas referentes que nem você, aí a própria goleira Dani, né, gostaria que você falasse daquele gol que você fez. Ah, estamos tentando, né, estamos tudo machucados aí, mas estamos juntos, batendo, o que for, que nosso time aqui está muito bom, nenhum superior a nenhum, e vai dar bom, tudo, esses jogos aí. E agora a Rony, agora a Rony, o time é o time das meninas, né, porque com certeza, se esse torneio início for pegar, imagina o campeonato. Campeonato, acho que vai ser bem pegado mesmo, vai ter bastante time bom, time de fora, né, pelo que eu sei, mas vamos que vamos, jogar com tudo. Tchau, tchau. Tchau.